Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Agora vai começar o que elas gostam, vai começar o que as mulheres gostam Olha que delícia, essa eu vou mandar pra tu Olha que delícia, essa eu vou mandar pra tu Tenta maçã no meu biru Tenta maçã no meu biru Essa eu vou mandar pra tu Tenta maçã no meu biru É uma noite, nada a mais, eu só quero foder gostoso Vem novinha, vem sem medo, que o Vuk te passa o todo Vem novinha, vem sem medo, que o Vuk te passa o todo Vem novinha, vem sem medo, que o Vuk te passa o todo Vem novinha, vem sem medo, que o Vuk te passa o todo Vem novinha, vem sem medo, que o Vuk te passa o todo Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Ô ladão, ô ladão Ô ladão, ô ladão Ô ladão, ô ladão